e muito bom dia boa tarde boa noite não sei que hora você está assistindo esse vídeo mas eu sou o Fabrício da Ciclos seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal hoje nós vamos falar a respeito do flangeador DSZH é isso mesmo ele entrou no mercado faz pouquinho tempo pessoal ainda tem bastante dúvida sobre a sua aplicação sobre a sua verdadeira utilização com a parafusadeira e eu vou fazer uma demonstração para você aqui agora nesse vídeo para tirar todas as suas dúvidas com relação ao flangeador DSZH acompanha comigo esse vídeo até o final não perde não que tem bastante detalhe bastante coisa nova que vai fazer a diferença aí no seu dia a dia eu separei aqui o flangeador ele vem nessa mala plástica para proteger uma ferramenta que ela não foi desenhada feita e fabricada para jogar então por isso que tem essas malas de transporte o que que a gente vai o que a gente vai fazer aqui eu separei ele e separei um conjunto de bits separei a parafusadeira e uma tubulação tradicional que a gente trabalha no nosso dia a dia tubulação de cobra nós vamos fazer a aplicação dele com a manopla sem a manopla com os bits e vamos comparar como é que fica o flange tanto na mão quanto na parafusadeira qual é a velocidade que eu posso utilizar na parafusadeira e qual é o tipo de bit melhor que se assemelha ao flangeador na sua utilização e aí você vê que eu tô com uma balança digital aqui eu quero pesar eu quero pegar o flangeador e vou pesar aqui pra vocês ver o quanto esse flangeador pesa se ele é leve se ele não é comparado aos outros acompanha comigo vamos aí nesse vídeo vamos lá bom vamos vamos lá então pessoal olha só as pessoas elas estão acostumada a trabalhar com o flangeador sem parafusadeira faz pouco tempo que os flangeadores que trabalham com parafusadeira eles chegaram no mercado então a primeira coisa que eu preciso saber para mim utilizar um flangeador com uma mesa em alumínio é que o fato de estar utilizando a parafusadeira não preciso colocar velocidade eu vou mostrar aqui pra vocês um exemplo como é que eu encaixo a parafusadeira nesse flangeador é muito simples você puxa fora aqui a manopla e aqui na ponta dele tem um encaixe sextavado que é o número 6 só que o fato de estarmos utilizando uma parafusadeira eu não preciso estar colocando muita velocidade velocidade porque porque quando a gente faz um flange com esse tipo de flangeador o próprio movimento do eixo do flangeador o excêntrico ele mesmo vai alargar o tubo e vai fazer um flange para nós eu não preciso de velocidade para aquecer a tubulação para fazer um flange não o sistema do flangeador já faz isso antes a gente colocar aqui a tubulação eu quero te mostrar quais são os bits que eu posso trabalhar aqui nessa ponteira eu separei aqui alguns estojos e nesses estojos tem o bit quadrado sextavado número 6 que é esse aqui ó e o sextavado número 6 5 e 6 ó esse aqui é o 5 o 5 ó ele encaixa direitinho para você saber se realmente é o 5 é muito fácil você pode pegar uma chave além aqui ó 6 né não é o 5 não é o 6 se eu tirar esse aqui que é o 6 ele vai encaixar a chave perfeitamente perfeitamente tá o bitzinho quadrado número 6 ó encaixou aqui mas se eu for utilizar uma parafusadeira esse bit não é muito curto o seu comprimento sim mas você pode utilizar um prolongador existe esse tipo de prolongador só que esse prolongador ele só encaixa aqui e solta ele é um imã e o que acontece quando a gente está fazendo um flange com esse flangeador pelo movimento da mão às vezes você está numa escada ou às vezes está numa região ruim se ele é imantado ele pode cair é que ele não vai ficar segurando então o que eu sugiro existe esse outro conjunto aqui vendido no mercado muito barato que é o GEDORI HEAD aqui embaixo tem um bit que ele tem uma trava olha só vou te mostrar aqui qual é a diferença desses dois bits aqui é que esse aqui é um bit mantado que vai segurar a ponteira vou deixar ele aqui do lado e esse outro aqui é um bit que ele tem uma trava aqui ó então quando você for colocar essa ponta aqui a número 6 você vai colocar ele aqui ó e ele travou ele só vai destravar se você puxar aqui embaixo quando você puxa aqui embaixo ele solta em cima por que que eu tô falando isso justamente por esse movimento aqui ó a parafusadeira coloca ela ali esse movimento quando eu tiro a parafusadeira da ponta que eu vou te mostrar daqui a pouco fazendo flange o que que acontece essa ponta aqui não vai ficar no flangeador então você pode encaixar ele direitinho ó pode ir até lá o final fazer o movimento normal sem velocidade tá fez o flange e ele chega até o final e deu quando for voltar volta devagar também olha lá o movimento que ele faz ó é ele que vai fazer o flange pra você utilizando a parafusadeira chegou até o final fim de curso olha até um estalinho parou só tira e a sua ponteira tá aqui de volta sem ficar presa aqui dentro mais nada não precisa de rotação a gente já vai fazer um flange bem legal é o mesmo ó daqui então ele se encaixa e pode trabalhar tranquilamente ó fazendo um movimento no flangeador é muito simples de trabalhar e esse aqui ainda tem a catraca tá então esses kits de de bits qualquer um aí vai ter qualquer kit não precisa ser de marca nem Bosch nem GDORI qualquer um que você tem ele vai ter a ponteirinha ali número 6 hexagonal ou quadrado que o pessoal chama e a gente consegue trabalhar com a parafusadeira deixa eu tirar aqui pra gente fazer um mas antes de fazer eu falei pra vocês que eu gostaria de pesar o flangeador uma particularidade que eu uso eu uso essa chave aqui da Klein Tools que é uma chave que você consegue colocar um bit aqui na ponta vou pegar aqui um outro outro bit quadrado por quê? porque essa haste tem um imã e essa haste aqui você usa o 516 e um quarto esse de um quarto aqui ó você consegue colocar um bit aqui na ponta olha lá e ele fica no imã ele não cai então qualquer bit que você usar você pode usar com essa haste essa haste aqui também é uma haste número 6 quer ver? olha como legal essa haste trabalhar com o flangeador ela encaixa tanto aqui quanto aqui ó ó encaixou se eu for usar o outro lado também encaixa se eu tenho uma haste dessa que é uma haste multifunção eu também consigo trabalhar com o flangeador pra quem utiliza as ponteiras da Bosch por exemplo essa aqui são ponteiras de impacto eu tinha duas eu tinha essa daqui e tinha uma outra menor a menor quebrou até achei estranho quebrar pensei que ela fosse mais durável mas ela quebrou justamente nesse ponto mais fraco aqui utilizando uma parafusadeira justamente de impacto que foi feito pra ela esse bit tem as duas pontas iguais e ele funciona também no flangeador então você tem a opção de bit e também em lojas de materiais você encontra bits muito baratos pra poder trabalhar com o flangeador qualquer um serve você deve estar pensando também a respeito da velocidade da parafusadeira aqui eu estou na 1 ela é uma parafusadeira de 20 volts mas você vai conseguir trabalhar com a 18 e vai conseguir trabalhar com a 12 volts também sem problema nenhum porque é o tipo do flangeador que não requer velocidade e sim só o movimento correto pra você poder trabalhar vamos pesar ele vou pegar essa peça aqui vamos ligar a balança vou zerar a balança zerado vou colocar a primeira peça 595 gramas vou colocar a segunda peça 815 gramas eu acho que foi o flangeador mais leve que eu encontrei até hoje 815 gramas e multifuncional maravilha né show de bola beleza sensacional vamos agora fazer o seguinte vamos pegar ele aqui vamos abrir ele voltar ele todo o mecanismo ó vou deixar ele até lá em cima para que a a gente possa entrar com com a outra peça vamos encaixar ele aqui foi sistema de bolinha de esfera e o limitador de tubo como a gente vai fazer um flange de 3 oitavos aqui ó 3 oitavos vou trazer o limitador de tubo até aqui para mim ter um flange bom eu também preciso ter um corte decente corte bom vou pegar aqui um um cortador de tubo vamos deixar a ponta desse tubo aqui bem certinho vou tirar só a ponta aqui vou fazer um corte de leve as pessoas podem perguntar também no vídeo se usa algum tipo de escariador eu não costumo usar nem lima nem escariador vou passando o cortador aqui e esse cortador está bem usado já está na hora de trocar a lâmina dele também muito fácil de trocar aí cortou bem fácil aqui eu acho que era a parte de antes aqui é a parte cortada beleza vamos posicionar aqui pessoal vamos pegar bem o ângulo da câmera vamos colocar aqui no 3 oitavos olha lá bateu no limitador fechou ele joga para cima escuta a bolinha olha lá até aqui aqui eu vou apertar de boa sem apertar muito também não precisa apertar demais e agora eu vou colocar a parafusadeira na posição 1 na bem leve e vou segurar aqui entre a tubulação e a ferramenta encaixa até o final passou já passou a primeira vez passou ficou bem livre e agora eu volto uma parafusadeira creio eu não experimentei ainda mas uma de 12 volts e aqui que eu falo nessa nessa hora que quando a gente termina de fazer o flange puxa nessa hora que muitas das vezes talvez você possa perder ou deixar cair essa ponteira aqui por isso que a importância desse fixador aqui vermelho que é uma trava para essa ponteira não cair olha a força que eu faço e a ponteira não cai então eu acho isso aqui muito legal extremamente barato de comprar no mercado e de não perder vamos ver como é que ficou o flange olha lá vou aproximar mais da câmera para que vocês possam ver olha aí que flange legal poderia ter uma porca aqui para a gente experimentar mas a princípio é isso daí o que que acontece nesse caso aqui essa peça é de alumínio super leve e esse flangeador também então a gente tem que tomar um pouco de cuidado e precaução quando a gente for utilizar ele passou o que que eu vou fazer agora pessoal eu vou pegar e vou jogar na minha mala não o tipo de ferramenta que eu não posso jogar então o que que é recomendável que você faça depois que você utilizou ele coloca de volta essa parte aqui até o final até o final dele coloca de volta até o final coloca a tampa da catraca e coloca ele num lugar onde não vai cair não vai bater ou não vai estragar com outras ferramentas batendo junto você pode também retirar ele todo esse conjunto só voltar ele para liberar liberou ali e aí você pode botar na mala plástica que foi feito para ele muito simples de trabalhar e muito fácil de utilizar tanto na mão quanto na parafusadeira quer ver como ele cabe direitinho na malinha de plástico aqui ó aí não tem perigo de cair de bater ó lá mais uma volta aqui já coube já coube já coube a mesa aqui ó ficou organizado esse é o manual que fiz junto dele fecha aí sim eu posso guardar junto com as minhas outras ferramentas e transportar sem machucar a peça sem machucar o flangedor porque essa caixa aqui foi feita para isso junto com todas as outras se uma balança digital não tivesse sua caixa também estragaria e agora para você ver aqui ó esse bit por exemplo se puxar aqui embaixo ele libera aqui ó e aí sai a ponteira então essa pecinha aqui é muito legal eu acho que todo mundo poderia ter uma que tivesse uma espécie de uma trava pode usar essa outra da Klein também né pode usar essa imantada das duas pode usar o da Bosch e pode usar uma Allen né pode até cortar uma Allen para usar na parafusadeira é isso aí pessoal obrigado pelo vídeo espero que vocês tenham gostado né repito não coloque velocidade e não precisa de força o flangedor é excelente muito leve muito fácil de usar e vou deixar embaixo na descrição do vídeo o link de compra e um cupom de desconto que pode te ajudar caso você decida adquirir uma ferramenta dessa até o próximo vídeo pessoal obrigado pela atenção de vocês e até mais tchau